O Corpo de Bombeiros Militar em Governador Valadares participa do curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. O curso tem duração de um mês e conta com aulas teóricas e práticas. A reportagem está aqui, pode balançar. O combate aos incêndios florestais no leste do estado, em 2023, começou em uma sala de aula. Os militares aprendem técnicas específicas de prevenção e, sobretudo, de combate às chamas. Essa é a segunda edição do treinamento do 6º Batalhão de Bombeiros. O lançamento aconteceu durante uma solenidade no Parque Municipal de Governador Valadares. O curso dura um mês. Depois da parte teórica, os alunos vêm direto para a parte prática. Aqui em Governador Valadares, o treinamento acontece principalmente na região da Ibituruna, entre outras áreas de Mata Atlântica da região. Hoje, nós temos um grande número de incêndios florestais na nossa região que ainda a gente não consegue diminuir. Então, há muito prejuízo, tanto no meio ambiente como também na área produtiva. Então, com o curso, a gente vem trazer essa otimização dos nossos recursos para que ele possa atingir melhor a nossa região. No curso, os militares também serão preparados para atendimento no período noturno. O Tenente Wagner afirma que, além de uma maior efetividade nas ações de combate a incêndios, o treinamento reduz muito os riscos de acidente. Levar conhecimento, levar técnica, capacitação, de forma que eles saibam empregar todos os recursos logísticos disponíveis, da melhor forma possível, evitando o gasto de recursos, bem como empenhar também os militares, os voluntários em campo e também de forma segura, evitando qualquer tipo de acidente. E conseguir, assim, combater o incêndio e também não só combate, mas também a prevenção de incêndios florestais na nossa região e também em todo o estado, pois temos aqui alunos de todo o estado de Minas Gerais. A interação do IEF com o Corpo de Bombeiros somou muito na preservação da nossa unidade de conservação, o Pico de Vituruna, porque a gente vem sofrendo desde 2019 com vários incêndios, mas a gente conseguiu constatar que a área queimada durante esses incêndios, ela diminuiu bastante por causa da eficiência no combate a esses incêndios. O sucesso das ações preventivas e de combate a incêndios florestais feito pelo Corpo de Bombeiros do Estado atraiu, inclusive, agentes de corporações de outros estados. Esses dois oficiais vieram de Goiás. Essa parceria, esse intercâmbio, é muito importante para os corpos de bombeiros. Então, o estado de Goiás, por meio do nosso Corpo de Bombeiros Militar, enviou, tanto eu quanto o Tenente Costa Silva, justamente para a gente adquirir esses conhecimentos, para a gente poder difundir todos os conhecimentos que estão sendo aplicados em Minas Gerais, também no estado de Goiás. Então, é uma troca de experiências, é um aprendizado nosso, diante do cenário que Minas Gerais tem atuado no combate a incêndio florestal. A gente capta todas essas informações, todos esses ensinamentos, para poder levar para o nosso estado. Conhecimentos adquiridos aqui nesse curso, referente à topografia, serão de grande experiência e aprendizado para levar para esses locais onde a topografia também é bastante elevada. É interessante esse intercâmbio, na troca de conhecimentos, faz bem demais. Um abraço para o meu amigo Igor Pierre, que está lá no Bombeiros. Esse é fera, ele é o Max Sander.